Ok, Raul, tu deve estar se perguntando por que que a gente fez toda essa preparação, por que que a gente tá cercado de canhões. E num buraco de mel. Num buraco de mel no meio do deserto. Eu admito que um pouco, eu tô um pouco intrigado. Tu achou que a gente ia fazer o evento da Tower Defense. Definitivamente. Mas entre um vídeo e outro eu tava fazendo dois summons. Que são de dois eventos diferentes pra gente fazer agora. Eu só tenho que achar eles agora, peraí. Aqui tem um. Não, não precisa de 20 não, só um tá bom. Rafael! Ah! A minha tartaruga nínvia menos favorita. Nossa, retira o que disse imediatamente. Retira o que disse. Ninguém vai falar isso do meu garoto Rafael aqui no meio desse jogo. Que absurdo. Todo mundo sabe que Leonardo é o melhor. Nossa. É claro que tem que pensar uma coisa dessas. O pior tartaruga nínia de todos os tempos. O que a gente vai fazer aqui é que agora a gente tá chegando, a gente não tá em outubro ainda, mas a gente tá chegando ali em outubro, sabe? Aí começa aquela época legal assim de Halloween e tal. E daí as pessoas começam a ver as decorações nas lojinhas, e daí as fantasias e tudo mais. E daí eu pensei, por que a gente não pode adiantar um pouco esse espírito de Halloween e trazer ele pro jogo? É, alguém falou que queria ter férias do carnaval até o Natal. E daí veio a pandemia. É, eu já tenho que identificar o outro tipo de pandemia. A gente podia, pelo menos, invocar o dia do Saci, que eu nunca vi Saci trazer doenças incuráveis, então... Verdade. Agora que está de noite, que tal a gente começar isso, então? Vamos lá. Vamos lá. Aperta em B. Aperta em B. Agora a gente tem todos os buffs possíveis. Um milhão de buffs. E vamos lá, gente. Boa sorte pra gente. Ok. Uh-oh. Olha, esses canhões parecem ser bem úteis, na real. Eles estão funcionando, né? Eles estão funcionando bem. Até agora. Essas waves estão indo muito rápido. Tão, 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 elas estão indo extremamente rápido. tem uns cachorro muito, oh meu deus tem uma barra de vida não oh 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 oh, ja era , já era cuide desse lado, me ajuda aí com esse lado aqui oh, não oh, não oh, não oh, não ah, isso não é bom peraí eu morri ah, eu to prestes a morrer Ok, tá Isso podia acontecer Eu não sabia que isso podia acontecer Elas vão ir, sim Se todo mundo estiver aí Não, não Só estou eu aqui Oh, não Oh, não, não, não Ah, vocês me abandonaram aqui com a árvore gigante Não, tem uma árvore aqui Não, tem uma árvore aqui Não Se teletransportem pra cá Bom Oh, oh Corram pro deserto Tava indo tão bem no começo Nossa Oh, oh, meu Deus, não Oh, oh Ah, eu não devia ter feito isso Eu morri imediatamente A outra arma A outra arma é muito melhor Enfermeira Enfermeira, 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 enfermeira Ah Alguém vem pra cá, pelo amor de Deus Tô aqui Tô aqui Preciso dos meus meninos Venham meninos Oh, oh Oh Não adiantou tentar me curar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Isso é a minha vida indo embora Oh, isso é a minha vida indo embora muito rápido Por que que ele tá indo atrás de mim? Não E eu morri de novo Não, não, não Não, não, não Não, não, não E a gente tem um cemitério Não, 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 não Sim, aqui tá fechando o cemitério também Au Pelo amor de Deus, gente Me deixei aqui É, o pessoal tá morrendo Vai, Raul Não Ah, 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 ah Tem dois agora No mesmo tempo Não Minhas balas vão acabar Ah, não Caralho, eu cheguei Eu já tomei tipo 300 de dano Puta merda Au Não, 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 não Meninos, venham Ai, minhas balas, gente Minhas balas vão acabar Ah, não Ai, tu As minhas balas vão acabar Não vou ter tempo de parar pra pegar mais Pega mais, Raul Ok, agora eu não posso parar de atirar Ah, tem dois balas na tela Ah, meu Deus Tem dois Ah Tem três What the fuck Ok, tem dois ao mesmo tempo Do mesmo tipo Tá ótimo Esse evento é bom Esse evento é bom Melhor evento Ah, tem um aqui Ah, tem um aqui Ah, tem dois aqui Por quê? Por quê? Tem mais dois do outro lado O que que eu fiz? Não Não Eu tô indo embora Eu tô indo embora Morri Tchau, tchau, tchau Não, 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 não Eu não sei como é que eu tô vivo Acho que é só porque eu consigo voar e desviar Mas não vai durar todo o tempo Ah, não Ah Puta merda Leo, vai pros canhões Pelo amor de Deus Usa esses canhões Não tem como Tá lotado de bicho ali embaixo Tem quatro boas aqui Morri O cara me snipou com uma foice Não, o bom é que esse evento não vai embora quando morre todo mundo Ele vai ficar aí e a gente vai ficar morrendo até essa noite acabar Esse boss me pega dentro de casa e eu tava aqui tentando pegar as balas que eu precisava e eu morri Aham Eu não vou conseguir pegar as balas que eu preciso mais nunca mais Aham Ah, meu Deus Aham Eu não tenho mais balas pra tirar e sempre que eu nascer o bicho vai vir me matar exatamente onde eu nasci Aham Uhum Rápido, 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 foguete Não, ele apareceu de novo, não Oh, oh Ah, a gente droppou uma chave do deserto Eu não consigo digitar o foguete porque ele me mata antes Ai, caralho, virou um bullet hell isso Puta merda Ah, não Eu não consigo digitar a palavra foguete O gato foi embora Não, gato, não Rápido, foguete Foguete, foguete Rápido, rápido, rápido Puta merda Consegui duas Consegui Mais um foguete Mais um, falta só um Mais um foguete Consegui Eu consegui digitar a palavra foguete antes de morrer Agora eu tenho bala Boa Vem cá, tem cinco boss aqui Não, eu escrevi a palavra foguete e daí eu morri Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não, 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 não B, H, M Clica Voa Atira Oh, não Oh, não Vocês lembram quando a gente começou E a gente pensou Nossa, esses canhões estão funcionando até Foi um momento tão bonito Que durou tão pouco tempo Nossa, como tá fácil isso Não, sabe o que a gente devia ter feito? Aqueles dropadores de Aqueles dropadores de coração Ah, é Era bom a gente ter feito isso Tem três boss no spawn, sim Ah, não Ah, não Vocês querem que eu vá pro spawn? Mostrar os bichos do spawn? Ah, mas a gente conseguiu a conquista Mostrar os bichos do spawn Corre Eu tô chegando com mais sete E aí, galera Vai lá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não 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 Como assim? Como a gente faz assim? Vocês morreram já? Meu Deus Eu já tô aqui A enfermeira morreu, não 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 Socorro! É Natal! Meninos, ataque! Então é Natal! E o que você fez? Meu time! Que seja feliz! Eu não consigo Eu não consigo o bicho estar em cima de mim! Eles souberam o que eu venho Essas árvores estão mijando fogo por tudo Se eu voar até o fim do mapa Eles vão me seguir até o fim do mapa Sem morrer Olhem no mapa Olhem no mapa agora Clique em M e assistam o que está acontecendo no mapa Eu não consigo, eu vou morrer Ah não! Eu morri em 3 segundos Meu Deus do céu! Eu cheguei no guarda de água que tem 15 bots Juntos pela da gente aparecendo Eu não consigo fazer nada Tem uma cadeia de bots Atrás de mim Tem uma cadeia de bots me seguindo pelo mapa no momento Eu estou com a melhor arma do jogo atirando em todos eles ao mesmo tempo Não! 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 Me deixe em paz Sai daqui Abóbora Sai daqui Não! Eu tenho um plano Não! Eu vou correr no asfalto Não! Ai! Por que correr no asfalto? Por que correr no asfalto pra te ajudar? Acabou! 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 Meu Deus do céu O que que a gente experienciou? Isso foi... Isso foi... A lua de abóbora A gente venceu? Eu preciso de alguma coisa Eu preciso de alguma coisa Sim na verdade Eu tenho uma pergunta Ah! Eu só preciso de 100 pra fazer infinito Deixa pra lá Ah! A lua de abóbora Foi bom a gente fazer primeiro? Porque... Ah! Ah! Uh! Ela me dá... Ah! A minha próxima armadura Eu tenho uma calça de espantalho se tu quiser Raul Eu também Eu também tinha pegado uma calça e uma... Ah! E tem um fuzil de doces Eu... Se quiser um fuzil de doces Eu quero um fuzil de doces E doces Eu sou bem... Bem legal Ah! Tem um gancho assustador Ah! Eu já tinha o gancho Mas... Como é que eu faço mais doces? Ah! Que bicho Alguém tem mais doces? Eu tenho 75 doces Eu preciso de mais doces Isso é muito legal Eu te dei todos os meus doces Ah! Tem chapéu de espantalho também É isso? Isso é um veículo Aham! É a vassoura da bruxa Eu tenho... Eu tenho um sobrando Pega aí Ah! Ah... Um doce sobrando? Não! A vassoura da bruxa sobrando Ah! Eu tenho um gancho assustador também Ela é mais rápido do que o... Eu não sei Ah! Mas isso... Ela é bem mais estilosa se ela não for mais rápida É... Eu... Eu gosto bem mais... Ela parece ser a mesma velocidade Eu acho mais legal do que o... É bem mais legal Do que o Quase Eu acho que ela tem uma... Uma velocidade máxima um pouco maior talvez Ah... Que que eu ia fazer? Spookwood Ah... De qualquer... De qualquer forma ela não tem uma velocidade mais rápida do que isso aqui Pera aí Pode fora... Alguém... 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 Alguém que vai seguir por favor Caralho Não, não Só não dá Eu não vou nem tentar Eu estou no meu unicórnio Eu não tenho como ser mais devagado É mais rápido que eu Não Eu tenho duplo unicórnio Duplo unicórnio Que? Eu estou com duplo unicórnio Onde é que tu está? Uou Tem um unicórnio de duas cabeças Que? Oh meu Deus do céu Que bizarro Mas tem uma conquista que eu posso fazer Agora Que é atirar a pistola de arco-íris Montado No unicórnio Que é É só fazer Onde está indo? Massa Ok Agora eu posso jogar A pistola de arco-íris fora Ei, não, não, não Me passa aí Eu quero uma cópia dela Ah, tu não tem ainda? Toma aí Ah, eu vou botar galho assustador Que que é isso? Eu preciso voltar para a pedra então Pera aí Não, não vai para a pedra Raul Eu não tenho escolha Eu preciso, eu preciso continuar rápido É a coisa mais legal desse jogo Para de entrar no buraco, Raul Cadê a menina das festas? Ela chegou já? Todo mundo morreu, né? Sim Muito bem O mercador está na tua casa, Raul Tudo bem Eu aceito Eu aceito essa troca Agora com a madeira assustadora Que a gente pegou nesse evento Eu posso fazer A minha armadura assustadora Que é a minha penúltima armadura Dá para fazer Tocha assustadora? Eu não sei Mas eu vou pesquisar Como é difícil fazer um negócio com velocidade Eu só quero 4% de velocidade nessa desgraça Cadê o resto? Meu Deus Por que tu quer ser tão rápido? Fiquei muito legal Tu vai virar o Scenic Sim Eu cheguei 5 vezes aqui Aqui pronto, finalmente Rápido Ok Yes Eu queria manter o dash Para perder isso aqui O único jeito é se eu tirar o... Isso... Eu tenho 6 minions Aí com isso aqui é 7 E se eu buffar Eu fico com 8 minions Oh, estou quase Quase conseguindo a... A conquista lá Sentry não conta também? Não, acho que não Bom, posso tentar E tu tem a poção de invocação também Sim, sim Eu acho que o fuzil de doces é melhor do que o mega shark Dependendo da velocidade que ele atira Oh, ele atira bem rápido Ele atira muito rápido e o dano dele é altíssimo Só que... Mas ele só atira doce? É, pois é Ah, o doce não é muito forte Tu não vai ter a tua bala mágica Sim, sim Esse coelhinho está vestido de slime Oh É um monstro Uau Ah, vocês querem fazer o outro evento, então? Tem mais um desses Tem mais um, Raul Aham Muito forte E, Raul, esse outro evento ele vai dar uma arma pra ti? Oh, meu Deus Oh, peraí Oh, é verdade A minha armadura me dá bônus de velocidade Oh, Raul, acho que a gente está parelho em velocidade Talvez Bom, ele trocou as coisas dele pra... Eu estou sem o escudo agora Ah, tá Ah, é Nossa, olha a quantidade de lápide que tem aqui, puta merda Ah, eu tenho uma máscara de abóbora Oh, e um pergaminho do necromancer, eu precisava disso Oh Oh, e um lança, estacas, uma plantinha amaldiçoada Nossa, tem um monte de coisa aqui que a gente não pegou O mundo ia te achar bolsas de novo, se a gente fazer esse negócio de novo Aham Então deixa essa... Nunca mais eu quero ver esse fuzil Nunca mais eu quero ver essa coisa Vê essa lança estacas aí Lança abóboras? Lança est... abóboras? Sim, eu dei pro Raul Oh Mas tem que ter abóboras Mas eu acho que essas dá pra fazer Não, não tem que ter abó... Não, tu me deu abóboras, tá Tu me deu abóboras explosivas Alguém quer a máscara de abóbora? Vocês tem abóboras explosivas infinitas aí? Não... Não Ah... Oh, yes Leo, o Eric tá me assustando Oh, yes Eric, o que que tu tá fazendo com o Raul? Deixa o Raul em paz Ah, meu Deus Ah, Eric Ah, eu quero avisar pra todo mundo que a vassura passa pelas portas, tá? Ah... Eu acho que eu vou ter que substituir meu escudo do Dash Tu vai explicar pra alguém o que que é aquelas letras ali em cima? Ah, é? Ah, é? A gente... A gente... Peraí, a gente passou uma piccola inteira sem tocar no assunto Não, não, a gente não mencionou, a gente não mencionou elas nenhuma vez Meu Deus Ah, essas letras aqui, elas são as notas que o violão faz quando eu toco eles Então, se eu parar bem aqui e clicar nesse bloco, eu toco um Lá Aqui eu toco um Sol Aqui eu toco um Mi Aqui eu toco um Ré Aqui eu toco um Dó E aqui eu toco um Fá Isso significa que você pode tocar? Eu posso tocar qualquer música que tenha aqueles quatro acordes lá Ah, o que que eu tava fazendo? Ah, é, eu ia deixar o Coisa Vigia Um segundinho Escaraveiro de papiro, cadê o Goblin aqui? Escarapiro de papiro Escar... Vigia, lindo Por algum motivo os corações agora são maçãs encarameladas Ah, sim, é porque a gente chegou até a décima quinta Wave Ou a gente só fez Talvez é porque a gente só fez o Coisa Não, quer botar uns debaixo da Terra também? Uns coração? Aí, não dá Olha aí a minha cavelinha aqui embaixo O que que tu fez, Eric? Eu ia abrir um buraco embaixo, só que era terra Eric, tu tá abrindo buraco Eric Eric Desculpa Eu não vou fazer mais Não foi tu que me disse que era pra eu largar o buraco da minha vida De vez em quando a gente cai em tentação? Essa invasão é mais difícil, né? Ela, eu acho que é, acho que ela é mais difícil E a próxima invasão é mais difícil do que a que a gente arrabou de passar? Aham Eu acredito que sim E que a gente vai fazer essa invasão mesmo? Porque ela te dá uma arma muito boa Eu não quero morrer Bom, eu sinto muito, Raul Mas todo mundo morre um dia Aperta em B Apertei B E lá vamos, né? E Raul, qual é a tua data festiva favorita que vem depois do Halloween? Aham Hã? Feliz Natal Opa, pertei errado Ah, gente, eu esqueci de, gente Ah não, ah não, ah não Ah, o que? Rápido Ah, se não pegou munição Pronto, pronto, eu consegui Deu tempo Tá O começo é fácil Eu deveria voltar pros canhões, como vocês tão fazendo? É, pra, a gente sabe No começo é fácil No começo funciona Depois é que o negócio esquenta Ok É, tipo quando chega o boss Quando chega esse boss aí Oh Ok, ele morreu antes de matar a gente Ótimo Ah, por que que a gente tá morrendo? Por que que a gente tá morrendo? Que que aconteceu? Ah, não Ah, não, ele tá embaixo da terra Ele tá embaixo da terra Ah Ah, tá aqui ele Eu morri Ah, ok Isso não é bom Eu fiquei com dor de vida por causa do bicho que a gente não viu que matou a gente A gente não viu a estratégia dos tanques, né? Claramente não funcionou na primeira vez O que que a gente tava pensando? Au, 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 au Ó, não Ó, não Não, Raul, funciona sim É boa Sim, óbvio É uma boa estratégia De que lado ele tá? Claramente funciona De que lado ele tá? Tá aqui Ou, tá caindo presentes do céu? Ah, sobe Sobe Ou, eu consegui uma hallowed key Oh, boa O que que os presentes no céu, caindo do céu fazem? Ou, ou, ou Que, presentes caindo do céu? Ah, não encosta neles É, eles dão dano Ah, foi essa que eu consegui fazer Dão 100 de dano Oh, não Oh Crampus Crampus Ah, não Essa é recém oitavo wave Oh, oh Quantos waves tem? Oh, oh Quinze É que depois a décima quinta wave fica infinita Que nem a anterior que a gente viu antes Que nem a anterior, é Vai chegar um ponto que vai ser só boss Ah Bom saber De novo É Só aumenta a quantidade de boss É Que fantástico Depois de um certo ponto Ah, oh oh De que lado ele tá? Aqui Aqui desse lado Ah, é o papai noel Ele atira Ele atira mais rápido do que eu É o papai noel tank Ele atira o ponto da minha vida Oh, o Crampus e o papai noel Juntos Finalmente Juntos novamente Pela primeira vez Para de atirar em mim, papai noel Nem te conheço Que que eu te fiz? Ah Ah, não Oh, oh Oh, oh Agora a festa começou, rapaziada Que que é isso? Que diabos é isso? É a rainha gelada É a rainha gelada? Rainha da neve Eu não tô em Narnia Eu tô no papai noel Qual é que é? Olha Olha Eu joguei bastante torre, eu consigo fazer isso Mata ela Cadê ela? Eu perdi a outra vista Mata ela Dropou Dropou um staff Bizarre staff Dá um soco na cara dela Olá Oi O quê? Eu errei Eu errei É literalmente um jogo de bullet hell mesmo Cadê ela? Cadê ela? Ah, vem cá Ah, eu vou na... Ah, é quadribol É quadribol É quadribol Nós nas vassouras Desce Duas vassouras e um ovni Eu tô de vassoura também Eu não lembrava disso É regra... Regra estendida No filme do Harry Potter É É universo estendido É 2020 As coisas mudaram Ah, desgraça A Jimmy Ulley é fascista agora Ah, faz sentido Ah, vou ter que ir de arco nessa desgraça Caraca Vou meter a flecha nessa fudida agora Mete a flecha nessa fudida, Léo Mostra pra ela quem ela é Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Serp! Pelo amor de Deus, Serp! Você ficou subindo muito alto Ah, tem arvore Ah! Ficar no ar é menos perigoso Parece que sim, né? Eu sou isso, mas não é minha vida Elficóptero? Ah, não Vai vir um monte de bicho aqui pra casa agora É Ah, eu vou voltar a noite pra gente ter mais tempo de terminar isso aqui Meu Deus do céu Quanta vida ela tem E por que que ela me encosta e eu perco quase toda a minha? Ah, oh oh! Oh oh! Eu saí... Eu saí do meu transporte E aí eu fiquei no chão Ah, Serp não! Léo, vou teleportar pra ti Fica... Te prepara Ah! Ah! Não, tem outra! Eu literalmente voltei e perdi a mesma quantidade de vida que eu tinha morrido e curado É, é isso aí É isso que acontece quando os bichos dão 300 de dano Foda-se 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 Gente, eu tô achando que talvez eu devia se mudar de armor de volta pra... Pra... O Mega Shark? O Mega Shark, porque ele acerta mais esses bichos Talvez, tenta Faz um pouco de sentido Sai daqui, helicóptero do inferno Sai daqui, helicóptero do inferno Mantei ela ocupada Aaaaah Ela tá bem ocupada aqui comigo Veio ela me dar um tapinha pra me matar do outro lado O tapinha não dói É... Fala isso pra ela que ele tá morto Quando é uma entidade voadora de gelo Eu não sei dizer Ela se transportou e tá aqui Que? Serp! Serp! Tu de novo? Cadê a desgraçada? Eu tô com uma... Tá comigo aqui Ah não, Papai Noel! Papai Noel! Bom, eu morri pro Serp Essa arma é definitivamente melhor contra ela Porque eu acerto todas as balas Tamo quase lá, tamo quase lá Quase, quase, quase Só matar esse boss aí Ah Papai Noel, filho da puta! Essa é uma música Você é o filho da puta? Sim É uma música dos garotos podres Punkers Garotos podres Papai Noel, filho da puta Sim Tá, ok Conseguiu Conseguiu? É, conquista! Eu só tive que voltar no tempo um pouquinho Ok Raul, agora te preparo que é só boss Ah não Tem um problema do Mega Shark Ele tira um pouquinho menos de dano do que a outra arma Mas eu acerto mais Mas eu acerto mais Eu acho que eu tô fazendo mais diferença agora do que antes Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Oh não, oh não, oh não Eu acerto meu estilo Ohhhh Ohhhh Oh oh A gente vai deixar amanhecer agora? Agora sim Agora não tem mais porque a gente ficar fazendo isso A não ser que a gente não tenha dropado a arma do Raul Qual que é a arma do Raul? Alguém dropou alguma coisa? Ah, é uma arma... Eu dropei um Staff É uma arma do Papai Noel Eu acho que eu não dropei nada Eu acho que eu não dropei nada Gancho de Natal? Não, não é isso Eu não acho que eu dropei alguma coisa não É, eu não tenho a arma Bom, eu dropei um Blizzard Staff E um Strong Razor Pine Não, só Razor Pine Ah, eu dropei Blizzard Staff também E um Troféu Os Trofés somem de alguma maneira? Não, não Eles ficam pra sempre aí no chão Tá, então Esse aqui é... Esse aqui é mágico também Ele é mágico também Eric, não tira ela de perto da de mim Senão eu não consigo atirar nela Ah, eu vou voltar no tempo de novo Tá Pra quê? Pra gente tentar matar... A gente tem que matar mais o Papai Noel Não corre muito que não precisa correr dela Ah, eu morri Errado Ela tinha errado Se tem duas é um pouco mais complicado, né? É... Vamo dividir elas, cada um pegar uma Ô meu Deus, Papai Noel caiu do céu Ah, o Papai Noel caiu do céu E esse floco de neve Maldito Ah, não, 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 não Mato o Papai Noel Tem muitas balas em muitos lugares, eu morri Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Ah, eu matei o Papai Noel pelo menos Ah, não Oh, não, 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 não NONONONONONONO NONONONONO Peguei, peguei Metralhadora giratória Eu agradeço Ah, não é então Eu peguei, eu peguei, eu peguei Tá, agora a gente pode deixar o evento acabar Ah, acabou Acabou Que que isso? Não, isso me deu 300 de dano Ok, eu achei que era um item Não era Quem foi que pegou a tal da arma que potencialmente é legal pra caramba pra mim? Eu peguei, eu peguei Pera aí Oh, Jesus Socorro Ah, eu consegui um troféu do Everscream Eu vou pesquisar o gancho de natal Tem um gancho de natal Isso é massa Asa festiva Ah, uau Cajado da nevasca Acabou a minha mana Pinheiro afiado Pinheiro afiado é tipo uma arma muito boa Só que é de mana Então a gente não vai usar Alguém me manda arma Incinerador de elfos Nossa Utiliza gel como munição Eu não tenho gel Isso daqui é raro pelo que parece O que? Ah Ah, eu tenho isso aqui Meu Deus, eu também tenho Essa é o cajado da nevasca Caramba E esse daqui Cadê a arma? Espada da árvore de natal E o Hulk E o Hulk Eu quero saber da arma Calma gente, chega lá Incinerador aqui Ah, o Eric pegou Oh, esse tem quatro? Não, tem três Não, é três Tá, Raul, vem cá Tem um cimetério ali Tinha e um cimetério ali do lado Essa aqui eu vou duplicar isso e daí eu vou te entregar ela Aaaaaaah, cadê? 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 Cadebowl Aqui está. Oh, meu Deus. Metralhadora girató... Oh, meu Deus. Ela é mais forte que o... E ela atira mais rápido que o Mega Shark. Checa isso aqui também. O que é... Incinerador de elfos. Isso é o incinerador de elfos. Ok. Eu tenho também saco de guloseima. Vocês têm também? Eu não tenho. Eu tenho cinco sacos de guloseima e precisa de dez para fazer infinito. Gente, eu... Desculpa dizer isso, mas eu fiquei essa batalha inteira usando as calças erradas. Então eu estava sendo bem menos rápido e com bem menos dano. E eu sinto muito. Ótimo. Bom, deu tudo certo no final. Ah, está aqui o gel que eu ia jogar em ti. Muito obrigado. Já é o cor-de-rosa. Ah. Infelizmente ele não faz fogo, cor-de-rosa. Ah. Mas ele dá mais dano? Deveria. Ah, na verdade ele nem serve para o negócio. Acabei de tocar o gel normal fora. Bom, e... Deixa eu ir para lá. Bom, isso foi aí. Vamos reestocar as poções? Exaustivo. Tem que repor as poções todas. Meu Deus, todas as poções, né? Se eu fazer isso... Eu ainda não tenho nove? Ainda não, pô. Ah, mas acho que com aranhas talvez eu consiga ter nove. Ah, peraí. Deixa eu usar a poção. Ah. Ah, não. Pera. Não. Sai, aranha. Não. Isso é usar só aranhas. Ah, comida que é acabado. Sim. Eu botei a comida também. Cinco, seis, sete. Sério que tinha alguma coisa faltando? Oito. Ah, eu tenho que fazer dinheiro infinito de novo. Ué, tá. Eu tenho nove e eu não ganhei a conquista. Tu já tinha a conquista? Não. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove? Não, é da onze? Não, acho que onze é o máximo que tu pode ter. Ah, é? Eu tenho. Eu tô com a conquista aqui. Eu só não via... Eu não ganhei o aviso de que eu tinha pegado ela. Bom, ok. Que ruim. Yeah. Seis, sete, oito. Eu vou passar a minha vida inteira aqui reforjando esse negócio e não vai sair surreal. Que absurdo. Ah. Isso é normal. Mas, pelo menos, a gente tem os nossos melhores equipamentos até o endgame. Até o final do jogo. Todo mundo tá com os seus melhores possíveis equipamentos? Eu acho que sim. Talvez... 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 As últimas armas mesmo. Do jogo. Sim. Sim. Tipo, que vem logo antes do boss final. Mas, por enquanto, acho que tá... Tamo bem. Tamo bem. E acho que também a gente pode... Encerrar o vídeo depois das... Das duas... Invasões. Eu espero que tu tenha gostado, Raul. Acho que foi bem divertido. Especialmente a do Halloween. Uau, foi... A do Halloween foi muito... Bem impressionante. O momento que eu renasci... E veio oito abóboras voando pra cima de mim. Foi provavelmente a coisa mais assustadora que já aconteceu na minha vida. Eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo, então. Yeah. E daí a gente tem que pensar o que fazer no próximo também. Show demais. Então tá... Nos vemos lá. Talvez matar os Pilar Men's. Matar os Pilar Men's parece... Meu Deus. Só que assim... Se a gente matar os Pilar Men's, tu já sabe o que acontece, né, Eric? Sim. Sim. A gente morre. A gente morre. Bom... A gente decidiu isso no próximo, então. Até lá. É... Até mais. Até mais.